A mensagem eterna dos mestres. É comum pensarmos em pessoas elevadas espiritualmente, ou seja, pessoas que alcançaram um nível de entendimento da vida mais amplo. E essas pessoas existem, porque se passamos por este plano físico, e estamos nos desenvolvendo, aprimorando, é sinal que outros já foram além de nós, já estão na universidade da vida ou estão além dela. Esses seres são chamados de adeptos, ou seres da hierarquia, a grande fraternidade branca. É muito importante falar sobre esses seres, porque é a condição que nós, você e eu, iremos um dia alcançar. É incrível isso, não? Que maravilha, sabendo que tudo o que ocorre na nossa vida contribui, de certa forma, para a evolução da nossa consciência, para o nosso mestrado neste plano físico. A mensagem eterna dos mestres, que se chama filosofia perene, é uma mensagem que está imbuída dos melhores propósitos possíveis, das melhores intenções. É uma mensagem pacificadora, eternamente benéfica, e que nos traz uma expectativa de compreensão da vida mais ampla. Mergulhados que estamos nos sofrimentos, nas angústias, nas ansiedades, nós não podemos compreender profundamente o que significa isto. Mas você, querido amigo, está destinado a essa perfeição. E não há dúvida nenhuma, cedo ou tarde, pela experiência da vida, pelas leis kármicas, que se desenvolvem através da nossa experiência corpórea, carnal, chegamos à experiência do grande além, do grande mestrado, da grande experiência da vida. Todos nós temos essa possibilidade, aqui e agora também. Saber que estamos destinados à perfeição é algo muito importante para nós, para que possamos lidar com as circunstâncias terrenas, com os sofrimentos, com as dúvidas, com as ansiedades, de uma forma de compreendermos que todo esse processo é natural para nós. Porque muitas vezes a sabedoria que nós precisamos aurir ou conseguir tem sua origem nas decepções, nos sofrimentos, nas angústias e nos medos. Portanto, querido amigo, amiga, você não precisa ter medo. Porque o medo não é uma condição dos grandes mestres, mas é uma condição humana. E nós vivemos a experiência terrena dentro de certos contextos de medo. Mas quando eu falo assim que você não deve ter medo, é por um sentido de perfeição, um sentido de compreensão, de que a nossa meta é luminosa. Isso eu acho que todas as religiões afirmam, no bojo da sua experiência, tanto o catolicismo fala dos anjos, a sociedade teosófica fala dos adeptos, a Ordem Rosa Cruz fala dos grandes mestres, o espiritismo fala dos guias espirituais, Todas essas escolas de pensamento têm uma dinâmica de entendimento, desta compreensão da vida muito bonita. Porque a verdade, sendo um conceito relativo, está espalhada por todas as religiões. A verdade não é patrimônio de ninguém. A verdade é um direito universal teu e meu. E a verdade absoluta fala a respeito dessa hierarquia. Esses seres, esses adeptos, esses grandes mestres, os seres mais elevados, os santos seres que alcançaram a perfeição, tanto homens como mulheres, que alcançaram a perfeição e que se mantêm conectados com o planeta Terra, de alguma forma, para cada um deles ajudar no processo evolutivo consentâneo, ou seja, relativo à sua experiência de desenvolvimento. São chamados os raios, as experiências, ou seja, aqueles dominam as leis da natureza, têm certos raios de experiência, certos raios de atuação. Eles estão presentes sempre quando a humanidade mergulha profundamente no caos, para que possa haver a semeadura de uma nova luz, de uma nova compreensão. Abaixo deles, nós colocamos aqueles que alcançaram o nível de entendimento da vida um pouco mais elevado. nós temos, assim, distribuídos no mundo físico certos seres humanos que já alcançaram esse nível de entendimento e já têm um contato direto com esses santos seres, mas esses santos seres, eles não estão à disposição do nosso ego, das nossas vaidades, dos nossos interesses pessoais. Então, nós não devemos procurar o contato com eles. Porque, como eles dizem, que o contato se efetiva na medida em que você desenvolve virtudes, você desenvolve a caridade, o amor, a compaixão, a tolerância, você já está em contato com eles. em virtude da sua grandeza de caráter, em virtude da sua luz interior, em virtude da sua santidade, nós não temos condições físicas, mentais, emocionais, de entrar em contato com esses seres ainda, em virtude da nossa ignorância, nossa limitação. Mas eles sempre disseram, através de outros mestres em hierarquia inferior, que o contato com eles pode ser feito através de obras solícitas, obras de amor, obras de tolerância, de compreensão, e principalmente no contexto da caridade. A caridade é uma das qualidades que eu mais insisto, porque ela abre as portas para uma experiência de vida nova para nós. Se você está mergulhado no sofrimento, nas angústias e na ansiedade, está vendo este programa, nada é por acaso. Talvez uma semente de experiência kármica crescendo, evoluindo, porque nada é por acaso. Então nós temos o direito inalienável a esse caminhar, a esse desabrochar, a esse compreender. E somente quando nós estamos nessa caminhada é que as coisas da nossa vida passam a ter, diríamos assim, um intenso significado, um real significado, uma presteza, um colorido, um amor, diríamos assim, substancialmente, amplo, que permite que nós tenhamos uma comunhão mental, uma comunhão energética com esses santos seres. Chamados de a grande fraternidade branca, esses seres, é maravilhoso saber que eles estão neste plano, alguns encarnados, outros em planos suprafísicos, mas todos conectados com experiências ligadas à humanidade. Então a Terra, o nosso planeta não está abandonado. Então eu estava me lembrando agora há pouco que neste próximo sábado, no dia 20 de julho de 2019, vai fazer 50 anos que os seres humanos conquistaram a Lua. Os primeiros astronautas norte-americanos desceram no solo lunar. Que maravilha é isso. Podemos ter certeza que isso foi um acompanhamento dos mentores, um acompanhamento do desenvolvimento da vida tecnológica e que preceitua que nós podemos chegar mais longe, não só fisicamente, como eles chegaram à Lua, mas podemos chegar mentalmente, amorosamente, através do amor, contactando-nos com eles. A mensagem eterna dos mestres, a filosofia perene. Pondere sobre isso. Desejo a você harmonia, luz e paz profunda. Música Música Amém.